Oi meninas, sejam todas bem-vindas e mais um vídeo com dicas incríveis. Por isso, não deixe de dar o like. Você que tá chegando, aproveita pra se inscrever e ativa o sininho pra receber todos os meus vídeos. Eu sou Cíntia Lepaus e vamos às dicas! Compor um look com vestido não é difícil, desde que a escolha da peça tenha a ver com a ocasião em que irá usá-lo. Se o evento pede um visual despojado, um vestido estampado será uma ótima escolha. Não havendo a necessidade de exagerar nos acessórios, algo mais discreto será suficiente pra compor o look porque as estampas falam por si. Os poás estão em alta e rendem visuais super estilosos com pegada vintage. Em contrapartida, as estampas com barra estão entre as favoritas nas últimas temporadas. As mangas flare são tendência pra visuais com vestidos em dias fresquinhos. Os tons de verde aparecem nas mais variadas nuances, desde o verde bandeira ao verde azeite de oliva que bombou nas passarelas. Listras são clássicas, mas em se tratando de um vestido chemise acompanhado de botinha branca na composição, realmente ficou um arraso. Em tecido fluido na cor clarinha, o chemise é realmente uma peça que atende aos mais variados estilos. As estampas de onça continuam em alta e estão entre as favoritas de muitas mulheres. E posso garantir que a estampa não sai de moda tão cedo. Ela pode até dar uma trégua, mas quando volta é com mais força e em novas versões. O chemise longo com estampa sóbria, que é a cara da primavera, também tem seu lugar no guarda-roupa. O chemise branco com amarração que marca a cintura, não deixa de ser uma ótima opção pra dias de temperaturas amenas. Vestidos larguinhos nas cores da temporada, são uma ótima opção pra quem busca conforto. Pode ser usado solto, como também com amarração na cintura, que pode ser com tira de amarrar, como também com cinto pra quem preferir. Não importa o tamanho do manequim, seja no tamanho 40 ou 50. Todos vestem super bem e ficam um charme. O comprimento da peça pode variar, desde os mais curtos aos midis e longos. Basta escolher aquele que mais tem a ver com o seu estilo e gosto pessoal. O mesmo acontece com a cor da peça e o calçado, que pode variar desde modelos despojados aos elegantes, a depender da ocasião. Estampas que puxam pra tonalidade laranja estão em alta, porque a cor é uma das tendências pro verão 2022. Quem quiser investir, não deixa de ser uma ótima alternativa, principalmente pra quem gosta de seguir tendências. O modelo longo com estampas delicadas é super bem-vindo pra eventos como festas, passeios e tantos outros. O modelo 3 Maria se encaixa perfeitamente pra essas ocasiões. Além de elegante, é confortável. O xadrez tem a cara do inverno. A estampa sempre aparece com a chegada da estação. Seja em padronagens maiores, que são as novidades da temporada, como também aquelas já vistas em estações passadas. No comprimento midi, com tênis branco, fica um charme. São tantos os modelos de vestidos que fica até difícil escolher, mas sempre vai haver um que seja ideal pro nosso tipo físico. E esse é o ponto principal a ser levado em conta. Afinal, todas nós queremos modelos que fiquem lindos em nosso corpo. Não importa se eu tenho alguns quilinhos a mais, se eu tenho mais idade, enfim. Ainda bem que a moda atual conspira em nosso favor, nos dando total liberdade de escolha. Sejam modelos estampados, de uma cor só, longos, midis ou mais curtos. Não havendo necessidade de sermos reféns de um único modelo, só porque é moda. Então, é isso. Espero que tenham gostado das minhas dicas. Beijos e até o próximo vídeo.